12 Indicações ao Oscar deste ano Apesar de não ter ido tão bem no Globo de Ouro, ele parece que é o favorito para o Oscar Eu estou falando de Lincoln, o novo filme de Steven Spielberg Dá-se uma olhada As impressões para a corrida do Oscar mudam a cada dia E se antes Lincoln parecia sair na frente, nesse momento que ele estreia aqui no Brasil Tem perdido força e não desponta mais na frente de outros filmes Se o Oscar de melhor filme e melhor direção para Spielberg são dúvidas Assim como os de coadjuvante para Sally Field de Tommy Lee Jones Tem pelo menos um que já pode se considerar o vencedor Daniel Day-Lewis Ele está espetacular na pele de Abraham Lincoln É impressionante e sem dúvida a melhor coisa do filme Aliás, é graças a ele que o filme não fica mais chato Cada vez que ele entra em cena rouba toda a nossa atenção Day-Lewis faz com maestria um Lincoln já cansado, abatido Quase que sentindo todo o peso do mundo sobre os ombros Já o filme mesmo é longo e lento É um filme sobre bastidores políticos E não uma biografia como pode parecer Se você está esperando ver a história da vida de Lincoln, esquece O filme é sobre a 13ª emenda da Constituição norte-americana Como que o presidente americano agiu para persuadir os congressistas Que eram contrários à abolição da escravatura Spielberg é gênio e isso a gente nem discute É bem capaz que ele leve o Oscar de direção Justamente pela ausência de Ben Affleck Foi esquecido em arco A fotografia do polonês Janusz Kaminski é linda Com os habituais estouros e contraluz que são sua marca registrada Lincoln é filme de gente grande Chatinho, mas impecável Quem curte cinema mesmo acaba não saindo decepcionado Porque se falha no entretenimento Compensa em outros prazeres Como assistir um show de Daniel Day-Lewis Eu fico por aqui E semana que vem eu volto com mais dicas de filmes pra vocês Alegria do polonês Janusz Kaminski Alegria do polonês Janusz Kaminski O filme do polonês Janusz Kaminski Tchau, tchau.